Perfeito, obrigada Muito obrigada Bom, vamos seguir, vamos falar de Justin Timberlake Justin Timberlake é preso em Nova York De acordo com o site de notícias GMZ O cantor Justin Timberlake foi preso Após dirigir alcoolizado em Nova York Nos Estados Unidos Ele estava em uma festa em um hotel E depois do evento teria sido flagrado Passando em um sinal vermelho Justin teria tentado despistar as autoridades Mas foi parado Os policiais realizaram teste de sobriedade E pediram que ele fizesse o teste do bafômetro Mas ele recusou O site TMZ ainda apurou que amigos do cantor Teriam tentado convencer os profissionais A deixar o caso passar em branco O que foi negado Ele foi algemado e preso E um representante do departamento de polícia Confirmou para o site norte-americano Que o Justin está sob custódia na delegacia Fazer o que, né? Depois de tudo que ele fez com a Britney As coisas estão difíceis O Justin Timberlake vive uma fase Muitos são tempos difíceis para o Justin Fazer o que, né? Enfim, tá errado? Vai pra cadeia, minha irmã É assim que funciona É assim que funciona Leão Ele não tá casadinho, todo feliz no casamento? Ele é casado com a... Ah, ele é... Como é o nome da esposa dele? É Jessica o quê? Meu Deus Ai, não é Jessica Biel não Jessica Biel é casado com o puto cara Ele é casado com... É Jessica Biel É verdade, falei certo Jessica Biel Exatamente Eu tava confundindo ela com a menina que dubla Frozen Mas ele é casado já há muito tempo com ela Ele é casado desde 2012 Mas naquela fotinho ali que apareceu Ele tá com uma cara mesmo de alcoólatra, não tá? De quem não bebe só uma vez assim na festa Não tá? Olha lá Qual a foto? A outra? Essa aí, né? Essa aí, ó Não, tem uma outra que tá só o rosto dele, não é isso? Né? Essa que você tá falando? Essa aí É, não é se ele tá com uma cara de revulsado Revulsado Acho que ele envelheceu mal É Eu acho que ele envelheceu mal Assim, normal envelhecer, tá gente? Claro Envelhecer Tomara que a gente consiga envelhecer Como diz minha avó Tomara que vocês cheguem à minha idade Minha avó já tem 90 anos Mas Eu não sei se eu tomei ranço dele Depois de ver as declarações da Britney Que eu acho que sofreu muito De tudo na vida, assim, e tal Aí às vezes vejo um vídeo dele falando Nossa Ah, e sabe quando você toma abuso? Eu tomei um pouco de abuso da cara dele O que ele vai fazer com essa informação? Eu não sei Eu acho que ele não vai nem dormir Depois que ele descobrir Que eu e a Asfiorello Aqui no Brasil Não gosto mais dele Mas achei que Ele não tá mais aquela coisa, Leão? Ele era meio flor de jardim Acho que agora ele tá tiririca do brejo Concordas? Por aí Eu achei também Não tá bom, não Não envelheceu bacana, não Ele foi namorado daquela menina Da Tayla Yala, não foi? Da Tayla Yala também, né? Na época ele tava também Que agora Isso Eu acho que ela casou com o Renato Góes Bem melhor, hein? Eu adoro o Renato Góes Que casal Que sabor Nossa Ó Eu acho que ele faz um casal muito bem É? Ele é simpático? Muito Eu trabalhei com ele na Band Eu acho que ele é muito lindo Que bonito, né? E bom ator também É bom É bonito Muito bonito Beijo Tayla Yala e beijos do Renato Góes Ó Vamos falar de Eliana Saiba o que vai acontecer no U